O EBS-DR aí, eles estão normalmente num prédio, num apartamento e tal. Então, não sei, eles estão empurtados. Não tem como ter recepção boa igual a nossa, né, doutor? Que engano é o seu. Tá enganado, pô. O EBS-DR em Pardim, você já viu sobre ele lá? É um container que era da Ui, cheio de tecnologia, inclusive com tecnologia que a gente conta aí pra coisa marítima e tal. É num campo lá, tipo num sítio, bem afastado da cidade, com antenas pra cada banda lá, boa pra caramba, ruído baixo. Olha, é um fenômeno que o cara fez lá, gastou uma grana, viu? É muito fácil. A terra do FDR do Pardim, olha que não morreu, olha que não morreu, não tem nada em volta. Então, tem ela pra caralho, olha que tá certo, tem um HF, um HF, 40, 20, 80 quilos, tudo quanto é banda, você tem mais lá, mas tem ela bacana, tá uma porrada de turma. É, mas ô, o que eu tô dizendo? Alguém chamou aí. O que eu tô falando aqui, tem aí no YouTube, alguns filmes, alguns vídeos do FDR Pardim. Bota aí, FDR Pardim, você vai ver lá. É, é um negócio fenomenal lá, o dono já é um coroão lá, gente boa, fez um negócio fenomenal, esqueci o nome dele lá, mas tá lá. O que ele que chamou aí, prossega? Eu tô falando aqui, é o Michael. Ô, Michael, Michael da onde? Esplendor. Michael, Michael que era aqui de Vitória? Não, é, eu tô falando aqui de Vitória. Ah, o Michael, Michael do Ezequiel aí? Bom, Michael, um abração pra você, camarada, satisfação aí, encontrá-lo. A última vez que eu encontrei que você foi pessoalmente lá no, aquele encontro lá, que você ganhou até um raidão lá. Ok, parabéns aí pelo raidão, você já deve ter evoluído, né? Ok, em cima disso aí. Mas o 80, eu tô com a minha antena, é muito deficiente, Michael, ela é muito ruidosa. É uma bem vendida, é quem é um zague-zague, caiu na beirada da casa. Ela até transmite, se eu falar lá, é capaz de você me escutar. Mas pra eu escutar você, vai ser uma guerra. Mas fala aí pra gente, fala aí, ok? Consiga aí na estação, aí de Minas Gerais. Ok, Michael, todo mundo escutando aí. Grande abraço aí, prossegue. Só confio pra mim, você é sobrinho da Ezequiel, da E-mail, um negócio assim, né? Ah, esse é primo dele, que é a S.R., positivo, gente boa aí, meu Deus. O Michael aí é um menino de ouro aí. Não é aquele que tem a ser da O.A.N.E.L. não, ele é gente boa mesmo, ok, dia? O Ezequiel, que eu não tô escutado aí no rádio. Pra quê, senhor? É, mas Ezequiel tá sumindo aí, de vez em quando ele dá um pitaco aí, mãe. Ontem, ontem, eu acho que ele apareceu ali na 115, ali, dá um pitaco aí, vamos bater um papinho rápido aí, ok? Alô, Michael, sempre que estiver aí, Michael, avisa aqui pra gente, tá? Levanta o bíblio aí. Beleza, Té, obrigado, hein? Um abraço. Um abraço, Michael, é tudo isso. Ô, Michael, você tá me ouvindo aí? Não, isso que eu, tá te ouvindo. Então, ouça-me bem. PP1, Quilo, Quilo, meu nome é Dias. Dias, Delta, Índia, Alfa, Serra. Fala com Ezequiel, aquele cachorrão, que eu doei três rádios transglobe pra ele, que me buscaram a FAPA, e agora eu já tô desfazendo. Eu já tenho pro meu irmão, ele não vim buscar, tem dez anos. Agora só tem dois, tá? Ontem é com BFO, tá recebendo ainda alguma coisa, mas já tão parando. E já que mais uns três ou quatro meses eu vou desfazer de todos eles, ele vai ficar sem nada. Só porque ele não tem coragem de vir buscar, ok? Todos os dias a gente pediu pra eu vir buscar ele, mas eu não tive oportunidade ainda. Aguenta aí que nesse tempo aí que você falou, eu vou estar melhor, eu pego aí com você pra entregar pra ele. Pode deixar. Ah, condição sine qua non, pra que ele receba esses rádios, é que ele venha buscá-los. Eu falei pra ele isso, ele não acreditou, aí dançou. Ok. Ah, tem dois. Um tá com BFO. Eu construí um BFO, comprei o kit, montei, instalei, tá recebendo mão bunda lateral. O outro, que era o mais novo, que tava mais sujo, que pegou poeira, ficou dez anos aqui, tudo empilhado, né? Aí eu dei pro meu irmão, ele levou pra Vitória, limpou, deixou zerado. E ficou lindo. E tá lá na varanda, lá em Maria Ortiz, bebendo café da manhã e ouvindo caipira com ele essa semana. Ok? Então tá, então. Transglobe, é bravo, 4813, é o que tem FM, é o favorito de todos, viu? Pô, Michael, fala pra ele quando vier a Vitória. Eu tô com o braço quebrado aqui, né? Estourei aqui o poço. Explodiu o meu poço aqui. Tem uma semana aí, pouco isso. Tem dez dias. Mas eu, quando tiver recuperado aí daqui, eu acho que mais um, sei lá, mais um mês aí eu tô legal, pra poder dirigir. Ah, ele dizem que não, mas eu acho que assim, amanhã eu vou ter uma outra avaliação aí. Talvez coloque uma tal da placa aí, viu? Se eu tiver uma placa aqui na mão, pra poder adiantar o processo aí. E eu, ele vindo aqui, eu vou lá na casa do Dias Corrida, ok?